Olá, tudo bem? Chegou para mim através do Instagram uma foto feita pela minha amada colega Miriam Fischer. Eu, Dário de Castro e Júlio Chaves, falecidos recentemente vítimas da Covid. No caso do Júlio, nós fizemos uma série juntos chamada Starsky Hutch, o ano em que ela foi exibida, 75, 76, por aí, pela TV Bandeirantes. Não foi uma série de grande sucesso, mas é incrível como o público jovem viu essa série. E tem uns cultuadores da série, como uma amiga querida lá do Rio Grande do Sul. Não me veio o nome dela, perdão, querida, não veio agora seu nome na memória. Ela ama o Hutch. E eu dublava o Hutch, feito pelo ator, cantor de rock, cantor de country, David Sow, diretor de teatro. O Paul Michael Glazer, o Starsky, também era diretor de teatro, bom ator. E os dois fizeram uma dupla muito bem, muito simpática. Era muito bom ver os dois trabalhando. E num desses episódios de Starsky Hutch, o Júlio se emocionou. Ele sempre foi uma pessoa muito mansa, muito ali no meio, nem muito aqui, nem muito lá. Ele fica sempre muito neutro, muito manso. Não era dado a explosões, nada. A voz sempre mansa. Era o dublador também do Mel Gibson. Numa cena do Starsky Hutch, a dupla vai a um gueto verificar os abusos de um pai contra uma criança, um filho. E eles chegam fazendo a investigação, aqueles moradores muito amedrontados, com a presença de dois investigadores. E eles procuram o garoto. Cadê o garoto? O Starsky percebe num tambor desses de querosene, de querosene desses com capacidade para 200 litros, um barulho. Quando ele levanta a cobertura, ele encontra o garoto escondido ali dentro de medo do pai. Que coisa, o Júlio teve um descontrole emocional. Ele chorava sem parar com a cena. Que coisa bonita isso, né? Uma coisa que vem dali da ficção, toca diretamente no coração e abalou o Júlio. Nós demoramos um tempo muito grande a retomar os trabalhos, porque cada vez que chegava na cena em que ele tinha que conversar com o garoto, vem aqui, meu filho e tal, ele não conseguia, porque ele chorava copiosamente. E nos contaminou no estúdio. Eu não me lembro quem dirigiu. E foi uma coisa comovente ver o Júlio tão emocionado, sempre tão calmo. Hoje a minha lembrança é do Júlio Chaves, dublando Paul Michael Gleison em Starsky e Hutch. E eu fazia o Hutch, o David Soul. Saudades. Tchau. Tchau.